Salmo 87 Dos Coraítas Um Salmo, um Cântico O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus! Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filístia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens.